A lógica da economia circular é exatamente observando o fluxo das coisas que acontecem na natureza. O berço ao berço, o credo do credo, ele foi olhar para o sistema produtivo da natureza, o design das coisas da natureza, como é que funciona. Ele percebeu que uma floresta funciona com três princípios básicos. Funciona com luz do sol ou energia solar, que move os ventos, move os sistemas hídricos, move o calor, move a luz, quer dizer, é o sol que é a grande fonte de energia externa que faz esse sistema viver. E você tem diversidade, você não tem uma solução para tudo, é o segundo princípio. E o terceiro princípio é que nada é resíduo, nada é lixo. Todo resíduo vira matéria-prima para outro sistema. Então, toda espécie, quando gera um resíduo, na verdade, esse resíduo serve para uma outra espécie ou para um outro sistema fazer outra coisa. Então, você tem uma teia complexa e quanto mais a complexidade, quanto mais espécies, quanto mais diversidade, mais aquilo se completa, porque o que sobra de um sistema alimenta o outro. Então, a economia circular pega isso, pega esse conceito do credo do credo e pensa por que não criar uma indústria, uma indústria que circula produtos técnicos, aqueles produtos que são feitos de materiais sintéticos. Que você extrai uma vez, depois você comece a extrair uma vez e eles são finitos, você tem que manter o sistema o máximo de tempo, com a maior qualidade possível. Aí você não fala mais em reciclagem, você fala em supraciclagem ou website, né? Você fala em como eu melhoro esse produto cada vez que ele volta para a indústria. Ou como eu melhoro esse material. Você não olha mais para o produto com ciclo de vida, porque o produto não morre. O produto ele simplesmente termina o uso, tem um ciclo de uso. Acabou o uso, os materiais estão lá, voltam para o sistema. Então você tem essa lógica do sistema técnico, o metabolismo técnico e você tem o metabolismo biológico. O metabolismo biológico já acontece na natureza, é o que move a natureza. Tudo que a gente sobra do nosso processo humano volta para o solo, para adubar o solo, ele volta para o sistema. Você pensa então em produtos como uma camiseta de algodão, poderia voltar para o sistema. Com o algodão, nutriente outra vez. Só que a gente quer tirar o máximo desse produto, então eu posso pegar esse material que é o algodão e garantir que ele vire isolante térmico ou que ele vire estofado para algum enchimento para estofado e você consegue utilizar mais tempo esse material, o que a gente chama de cascatas. Ele vai perdendo a qualidade quando é material orgânico. E você vai retirando o máximo de valor dele no mercado. E depois você ainda pode retirar a bioquímica, os químicos interessantes. Você pode transformar ele em biogás, tirar energia e só dar em volta a ser fertilizante. Então você percebe que a compostagem e a reciclagem são ícones nesses dois ciclos. Mas eles são a última coisa que você faz com aquele material. Antes disso você pode reutilizar o produto de diversas formas, os materiais de diversas formas e gerar uma economia mais interessante. A riqueza que a gente faz hoje com a economia linear, a gente começa a fazê-la o dobro, que a gente começa a circular as coisas. A gente tem uma economia linear que admite que vai ter lixo no final. Se a gente elimina a lógica do lixo, você começa a trabalhar de forma sistêmica. Aí você tem a chance de transformar também a economia que tem uma inclusão social. O que eu gosto de chamar de economia circular inclusiva. Porque você, no Brasil, com a política de resíduos sólidos, você pode imaginar, e é o que está acontecendo muitas vezes, que as cadeias de logística reversa, que fecham o ciclo, que transformam, voltam as matérias de volta, elas funcionam, elas têm viabilidade graças a arranjos que a gente tem, as cooperativas, que você tem, as organizações. Então você tem toda uma situação social que permite a gente ter um ecossistema de logística diferenciado de outros países. E aí você começa a ter oportunidades também sociais com a economia circular. E aí E aí